Que todos tenham um bom Natal, um bom ano de 2020, com tudo aquilo que desejam, que façam acima de tudo, por terem aquilo que querem e nós vamos estar cá sempre para nos apoiarmos uns aos outros e seguirmos em frente. Bom Natal a todos e um bom ano e aproveitem o primeiro jantar de Natal da Câmara Municipal de Barreiro. Música